Sejam bem-vindos ao Alverca no Minuto. Mais uma semana com muita atividade esportiva no teu clube e é disso que te damos conta já de seguida. O fim de semana futebolístico terminou com o reforço da liderança no Pro Nacional. A deslocação à Lourinhã saldou-se numa vitória por uma bola a zero. Terminada a 25ª jornada e ficando a faltar apenas 5, a equipa do Alverca tem uma vantagem de 4 pontos sobre o 2º classificado, Santiria, e 5 sobre o 4º e 5º classificado, respectivamente. A manutenção do 1º lugar segue no domingo, dia 26, em casa, frente ao carregado. Estão por isso todos convidados para vir apoiar a equipa pelas 4 da tarde. Os júniores acertaram as contas do calendário com o jogo em trazo da 6ª jornada da fase de promoção. Na recessão ao Casa Pia registou-se um empate a zero, que deixa a equipa na 3ª posição em igualdade com o Nacional da Madeira. Na próxima jornada segue-se uma difícil deslocação à Madeira para defrontar desta vez o Marítimo, que ocupa o 2º posto. Destaca ainda para as vitórias de todas as equipas de iniciados e juvenisado. Terminamos este segmento com a habitual tabela de resultados, de referir ainda que não foram realizados dois jogos da formação, isto por causa do mau tempo e que ficam a aguardar nova data por parte da Associação de Futebol de Lisboa. No Hockey em Patins, vitória por 2-1 diante dos Lubinhos, em jogo a contar para a 3ª Divisão Nacional. A luta do 2º lugar segue na próxima semana com a deslocação ao Tujal, que está em igualdade pontual com a equipa do Alverca. Começou a Final 8 para apurar o campeão nacional de Sub-20. Na visita à Sanjuanense, uma derrota tangencial por 4-3. E como não existem facilidades, a campanha segue em casa, com a visita do Hockey de Barcelos. É no dia 29 pelas 16. Nota final do Hockey em Patins para a chamada à seleção distrital do Sub-17 da atleta Eva Lavado. A convocatória enquadra-se no 2º turnê em inter-associações, que decorreu em Cucujéis. Seguem todos os resultados. O tiro com arco continua a acumular provas e boas prestações. Na prova FABP do Campeonato da Rota dos Castelos, no Castelo de São Jorge, em Lisboa, Pedro Runa e Ana Runa, em HB, obtiveram 2º e 3º lugar, respectivamente. Já em Castelo Branco, no Campeonato de Campo, em RSH, Marco Barata garantiu o 15º posto. Domingo que vem, mais duas importantes deslocações. FABP na OTA, com 11 arqueiros, e FPTA nas Caldas da Rainha, com 4. A patinagem artística marca a presença na Taça Cidade de Lisboa, em patinagem livre e solo dance. O evento começou no passado sábado, no Complexo Esportivo, o Futebol Clube da Alverca, e terminará dia 25 de Abril, em Vila Franca de Xira. Mais novidades sobre os resultados na próxima edição de Alverca no Minuto. E terminamos com o Karaté. É já no sábado, dia 28, o 31º Torneio Nacional ASKP. O certame terá lugar no nosso pavilhão, com início marcado para às 9 da manhã. A entrada é livre, por isso não há desculpa para que não compareça. Está tudo dito por hoje. Continua a acompanhar todas as notícias do Clube, através das várias plataformas online. Vemo-nos na próxima edição de Alverca no Minuto. Tenha uma ótima semana.